Oi, gente! Estou com vocês! Hoje eu vim aqui com um videozinho com meus pequenos, né? Ó, tem o Tobias, o Ren, a Manu e a Larinha, que eu vou levar os quatro pra piscina hoje, porque tá muito calor, gente, vocês não tem noção do quanto tá calor. Eles aqui tá de pole, de meinha, tem que tirar tudo, porque tá... Nossa, gente, tô morrendo aqui! Tadinhas! E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, já vai deixando bastante like. Gente, perdoa não estar postando muito vídeos, que o YouTube tirou a monetização do meu canal. Ainda não voltou, mas eu continuo postando e perdoa não estar fazendo muito vídeo, também tô bem sem ideia e tal. Então deixa sugestões de vídeo aqui embaixo pra mim. E é isso, gente, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 O que é isso? 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 Então deixa só a gente apostar a corrida uma vez. Quem chegar lá do outro lado ganha e depois isso chega. Tá bom, então tá. Vem cá. Um, dois, três e... Eu ganhei! Valeu, o pato é maior, por isso que ele chegou. Pronto, crianças, vocês falaram que depois que apostasse a corrida, vocês iam sair, então vamos todo mundo sair. Mamãe, deixa eu comer um pouquinho, por favor. Não, 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 não. Agora, não. Outro dia a mamãe traz vocês de novo e tal, mas hoje não. E aí, Lara, fez seu irmão chorar agora. Agora vai todo mundo sair mesmo. Nossa, meus irmãos estão muito chorando. Até a Lara, a mamãe não vai querer mais trazer a gente. Tchau, tchau, tchau.